Me chamaram hoje no seminário da Abrapi para conversar um pouco e contar um pouco como os investidores têm visto as práticas de investimentos e de análises frente ao que o mercado e as empresas vêm desenvolvendo nas questões de riscos e oportunidades sociais, ambientais e de governança. Não tem como a gente comunicar algo que a gente não viveu. Os investidores querem ver a verdade, eles querem ver o que está por trás de um simples relatório, eles querem um pouco mais. Eles querem entender as práticas que essas empresas estão construindo. E para quê? Porque ali nessas práticas a gente vai estar compreendendo todos os erros que essas empresas tiveram e que são naturais de um aprendizado. Ninguém aprende só acertando. E o mais importante para os investidores é ter esse olhar, esse olhar de como a empresa pensou esses problemas, como ela se desenvolveu através dessas crises e como ela solucionou essas crises. Quando ela sai dessa crise, aí você percebe o poder que tem essa empresa de superação, de perpetuidade. E aí sim o investidor vai conseguir analisar o valor dessa empresa através desse capital intelectual, esse capital natural e essa governança que efetivamente construiu a saída para as crises e que entregou o resultado no longo prazo. E aí é muito fácil contar essa história. Não é uma foto, mas sim um filme. O filme da vida de pessoas, de gestores, de líderes e de toda uma sociedade que é impactada e que impacta os resultados da empresa. Foi um pouco isso que eles me pediram hoje para contar aqui no seminário. E aí E aí E aí E aí E aí E aí